Quando eu te conheci, me lembrei, não acreditei Você era o garoto que eu sozinha Seus olhos lindos sempre olhando nos meus Olhei pro céu e até meu bem, nem graças a Deus Porque enfim encontrado amor Eu sempre esperei com tudo a dor Jamais imaginei meu bem Te ver algum dia Eu não sabia que você existia Quando eu te conheci, meu bem Não acreditei Você era o garoto que eu sonhei Seus olhos lindos sempre olhando nos meus Olhei pro céu e até meu bem, nem graças a Deus Por ter enfim encontrado amor Eu sempre esperei com tudo a dor Jamais imaginei meu bem Te ver algum dia Eu não sabia que você existia ошu EXPLOS SHOROS ESPTA 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 ES Amilla ESPTA Obrigado.